Música Você quer um bifinho? Olha pra tu ver Não Esse cachorro é muito obediente Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês meus lindos? Mano, estou aqui pra gravar um vídeo Deixa o like no vídeo se vocês querem mais vídeos sim Amanhã ou depois sai outro vídeo mais de pub Que eu estou editando aqui ainda É da hora pra caralho, confere o vídeo de pub, vai ser da hora O objetivo hoje é jogar bem E dar pelo menos uma martelada nesse vídeo Nossa, uma martelada tem que ter moleque, vai ver Bora lá moleque, uma martelada eu garanto essa porra Pode não ser nessa partida né Pode não ser, mas nas próximas aí Vamos lá martelar Quebrar a câmera aqui, nossa uma balinha só serve Não, você é louco tio Se eu boto a cara ali eu ia tomar hein Caralho, caí viado Ó, o celular está tocando ali ó Já matei já Ah, mas eu vou pegar esse filha da puta Ih caralho, tem dois Fura, fura Caralho Eu tava recarregando, não tinha como fazer nada É verdade Boa, aí é foda mano Logo que eu tô marcando aqui Rapel, bora Vou pegar hein Fura Nossa black Corra, corra Ah, 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 ah Como assim véi Tá de brincadeira né Olha isso mano Por que que eu não olhei pra cima véi Por que que eu não olhei pra cima Nossa, estamos indo aqui do elevador hein Ah, escudão Errei, errei Ai, ai, ai Ai Ah, vou rotacionar Trolei você Cadê o resto dos filha da puta moleque Não sei Ah, vou dar uma só Nossa, foi várias Mas foi uma na boca Um drone filha da puta Me avistou Corre Vou pular aqui essa merda desse drone Olha o capeta ali Toma seu trouxa Vou meter a rotação aqui Tá ligado Vou pegar todo mundo por trás Eu sei que eles estão vindo aqui Tem bala aqui embaixo Tem bala aqui embaixo Vamos pegar esses corno Aqui Fura Fura Caralho Aquele double kill Mano, já tô gravando um bom tempo aqui Maluco Eu não dei uma martelada ainda Mas eu quero dar uma martelada Nessa partida eu dou moleque Na moral Pode ser que não seja nesse round né Mas o cara minhoca aqui mané Dá uma martelada nele aqui Pra garantir a vida Filha da puta Eita, errei Ih cara, qual foi tio? Quer morrer, miserável Vem, socorro Quebrou velho, quebrou Meu Deus, tô atirando na parede reforçada Mano, meu Deus do céu Que anta que eu sou Eu escutei um fila da puta Olá Marilene Olha que corno Que fila da puta Ah não, eu vou te comer na granada Moleque, você vai ver Ai se eu não vou Toma Morreu Agora eu vou morrer Toma Seu otário Ah Cataram um amigo meu ali Com a caveirinha Aí Você vai comer minha bunda Porra Aí Aí é Pau em dobro Filha da puta Pra que esse tanto de coisa Mano Oi drone, tudo bem? Filha da puta Ai Caralho, tô no bão Tô no bão Você acha que eu sou no bão? Digita a hashtag Igor no bão aí nos comentários Ah, mas eu vou comer você de quatro Toma Na boca Tá por aqui? Se continuar Não é porra nenhuma E aí, aí, aí Cadê, cadê? Ai, ai Mas você ousa me atirar por trás? Ah Me derrubaram aqui, ó Socorro Aí fudeu E é que é desgraça Mata esse cara Boa, filha da puta Filha da puta Lá no trem, mano Caralho, moleque Como é que tinha um cara, velho Abaixado Tem mais ali, eu tô ouvindo Tem no trem Fura Aê, porra Porra, tá acionado A miséria De um drone me viu Ali Ai, caralho Sai Caralho, mano Tô perdido no mapa, velho Onde é que eu tô? Oi Olá, Marilene Vem de mim, vem Vem Vou te furar Vem Vem Filha da puta Caraca de carregador Socorro Ali Opa, o quebrou Ainda porra Caralho, socorro Ainda resta um agente aliado vivo Quatro rounds já Eu não dei uma martelada ainda Vocês não vão ver partilha de sled aqui não Só se tiver martelo, velho Se tiver martelo é porque teve marteladas Tem câmera ali? Tem câmera não, moleque Eu tô perdido no jogo É isso mesmo Faz tempo que eu não jogo Se eu dar uma martelada aqui vai ser muito goste, moleque Caralho, cuzão Os caras botaram essa merda aqui, mano Nossa ideia, mano Tomei um susto com essa porra Oh, finca Bem na hora, hein Bora Pula aqui, moleque Ó, já entra Cadê? É aqui a janelinha, né Que... Errei Quebra Vambora É a mira Torta o cabeção, né Que a mira torta assim, é nóis Soluço tá vindo aí, mano Olha lá, ó Tem um lésio ali, ó Vou furar Passou direto Furei Uh Ai É agora, moleque Só vai Canta Uh 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 É desse, fila da puta É o lésio que tá ali Que susto, mano Uh Oh, mano O cara é que tá com o cabeção Jack é cabeçudo, fila da puta Tem ninguém na esquerda aqui não, arrombado Tem um buraco, hein Tem um buraco na paredinha É, entrei Meus que corram agora Já tô dentro O quê? Amor Você viu isso? Mas pra você evitar Eu tenho a martelada do maluco Uma que matou Eu quero ver essa câmera Olha essa câmera, mano Essa câmera vai ser sensacional Cala Ah, não morre, mano Roubou minha kill, filho da mãe Era você? Acho que ele escuta a bucada, hein? Ah, bugadão É o em cima, é o em baixo O cara tá correndo de mim aqui, mano Socorro Deu ruim não, mano Tô vivo ainda Não, não morre, não morre Vai, 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 vai Confio Filha da puta Ixi, já tem o buraco Toma Bolou Tá tendo objetivo aí em cima Tava lá no cantinho aí, ó Aí no cantinho na direita Vou aproveitar não Vou aproveitar que eles reforçam tudo Me implantar aqui, ó Caralho, você quer ver essa porra, velho? Bora, compadre Tá aqui, ó Ajuda o maluco, tá doente Corre, filha da puta Corre, filha da puta Corre Bate no carro, pô Corre, mané Bom, meus queridos Esse é o vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou, deixa seu like aí Vamos bater aqueles mil, mil likes Mil, dois mil likes Quantos likes vocês quiserem Quantos likes você vê que esse vídeo merece Comenta aí o que você achou do vídeo E se você quer mais vídeo assim É só voltar nessa enquetezinha aqui, beleza? O próximo vídeo, depois do vídeo de pub Vai sair, eu vou gravar no PS4, beleza? Eu sei que muita gente pede aí Então fique ligado aí no Discord Tá aí na descrição o link Que eu vou avisar lá E eu vou gravar com inscritos Se alguém quiser entrar na personalizada aí No mapa favelinha Cola aí com nós, beleza? Então fica ligado no Discord Tá aí na descrição, beleza? Eu vou chamar a galera por lá Pra gravar o próximo vídeo de PS4 De Rainbow Six Porque o próximo que vai sair Vai ser de PC PUBG PUBG Nunca muda Novela contada games Mano, esses caras são foda Na moral Foda essa, mano Beijo Até a próxima Valeu Tchau, tchau